Oi, eu já tô vindo agora da igreja, estive rezando lá tudo, né? Hoje é sexta-feira santa e eu fiquei assim de joelho pedindo o que mais pedi, né? Eu pedi não, eu agradeci, porque o que Jesus passou por nós, eu fiquei assim totalmente perplexa com as coisas, muito lindo a encenação toda, né? E eu ouso assim a não ser vocês, mas é um dia que eu não pego uma vassoura, ou não barro um terreiro, não barro uma casa, ou não se pode capinar, Deus o livre, fazer buraco, diz que sair até sangue. É um dia de muito respeito, eu não limpo a casa, eu olha só, fizemos uma comidinha bem simplesinha, é a humildade mesmo, né? O certo é todo dia, claro que a gente tem que limpar as cozinhas, porque a gente é limpinha, né? Mas assim, a gente tem que ter essa coisa com a gente. Poxa, Jesus morreu por nós, e às vezes é tanta bobiça nesse mundo, tanta coisa tola, tanta gente com tanta vaidade, tanta gente com tanto, assim, rancor, né? Não dá o perdão, tanta gente com mau humor. Ó, eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco isso aqui acaba tudo, gente. Vamos levar a vida a mais leve possível. E ó, quero até fazer um convite pra vocês, a logo a mais ali na boca da noite, vai ter a cenação da paixão de Cristo.